Deletinho, hoje o vídeo vai ser bem legal, vamos fazer um avião de um real, de dez mil reais e também de um milhão de reais. Olha, Carnes, eu não sei você, fica com o avião de um real que eu vou fazer, já que ó, o avião de um milhão de reais. Ué, tem senha? Não, sai daí, Deletinho, sai daí, tem que fazer na ordem certa. Qual que é a senha aqui, Carnes? Fala pra mim. Ixi, tá com senha? Deletinho, eu não tenho a senha não. De nenhum? De nenhum, não, vai ter que descobrir. Carnes, pega um machadinho, pega um machado, vamos tentar quebrar esses baús. Tá, deixa eu ver se eu tenho um machado aqui, eu acho que eu vou ter apenas uma picaretinha. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, Deletinho, não tá quebrando. Calma, Carnes, eu tenho um machado, deixa eu ver. Ué, nenhum avião de um real não tá quebrando? Eu acho que pra nós poder conseguir a senha... Tá quebrando, esse tá quebrando. Ai, Carnes, é só bug visual, mas não tá quebrando de verdade. Ai, Deletinho. Então, pra gente conseguir a senha, vamos ter que completar alguns desafios no Roblox. É, vamos começar então pelo avião de um real, porque eu acho que deve ser muito mais fácil o desafio e a senha também deve ser mais fácil. É, Deletinho, então é o jeito, ó, vamos apertar o botão. Um, dois, três. Nosso primeiro desafio é chegar ao level 20 construindo as rodas do nosso carro. Então vamos, Carnes, vamos. Você tá me batendo, sai daqui. A minha roda tá torta. Ah, desenha outra roda então. Aí, passamos o primeiro obstáculo. Olha, e tem várias coisas na pista que vai dificultando mais ainda, Carnes. A gente precisa desenhar rodas melhores. Deletinho, eu fiquei travado, vou ter que desenhar uma outra roda. Uhul, olha onde que eu tô, Carnes. Enquanto você tá travado, olha aqui a minha vitória. Eu vou desenhar uma roda de X. Será que funciona? Ah, olha que legal, deixa eu ver. Ai, Carnes, eu também fiquei travado, deixa eu resetar meu carro. Ah, deu certo, desenhou uma roda de X, Deletinho. Hi, 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 hi. Olha, agora eu tô muito rápido. Ih, passei pro terceiro nível. Deletinho, olha a minha roda. Ai, Carnes, aqui tá muito ruim. Uhul, tchau, Deletinho. Já passei você. Tô travado, me ajuda. Desenha uma roda de X também. A minha roda é muito boa, galerinha, olha isso. Será que ela subiu... Subiu esse obstáculo grandão. Caramba. Eu vou esperar o Deletinho, que ele tá travado lá atrás. Deletinho, você quer ajuda? Calma, Carnes, eu vou copiar a sua roda. Vou fazer de X também. A roda de X é a melhor, consegue passar vários obstáculos. Ai! Não, eu tô... Olha... Eu tô caindo no buraco. Tchau, Carnes, eu vou passar por cima de você. Não, Deletinho, volta aqui, me ajuda. Vou ter que resetar meu carro. Como você sabia que roda de X é muito boa? Ué, porque eu não sabia, eu só chutei. Você tá me empurrando aqui. Ai, Caratinho! Ai, Caratinho, eu caí! Você derrubou nós dois. Ai, eu voltei aqui, ó. Então eu vou desenhar uma roda agora bem redondinha certinho. Ai, nós temos um limite de tinta. Você viu? Sim, não dá pra gente fazer um negócio muito complexo, porque acaba a tinta. Ó, desenhei a roda já bem redondinha. E agora eu consigo passar ali, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Pega bem no meio certinho. Passei mais uma fase. Olha que legal que você ia passar aqui. Cadê você, Tratinho? Tô indo, tô indo. Vou ter que esperar você. Faz uma roda redonda agora. Olha lá. Ah, olha lá, Caim, lá, ó. Ai, me divertiu isso aqui, Carlinhos. E já tô aqui na fase 9. Temos que passar várias fases pra ganhar dinheiro e também comprar mais tintas. Aê, ó, passou. Agora vamos ficar juntos. Sem bater em mim, hein? Sem bater em mim. Eu tô com a minha roda de X ainda. Ó, a minha roda tá redondinha. Eu acho que ela é mais rápida. Nossa, agora tem umas bolas aqui. Será que eu consigo passar? Ai, consegui, consegui. Vamos tirar a corrida, Carlinhos. Vamos ver quem tem a roda melhor. Ah, a minha redondinha. A minha é bem melhor que a sua. Ai, não. Eu caí, Deratinho. Eu caí de novo. Tchau, Carlinhos. Eu vou ter que desenhar uma outra roda. Eu vou fazer um Xzinho um pouco menor agora. Eu vou te esperar aqui no número 15. Você já tá no 15? Eu tô no 12 ainda. Ah, não. Eu tô caindo de novo. Usa a roda de X. Parece ser bem eficiente. Ah, eu tô usando, mas mesmo assim eu caí. Vou ter que fazer uma roda de X bem grandona. Olha. Olha, eu fiz uma roda de X com várias bolinhas. Será que dá certo? Nossa, o tamanho da minha roda. Deratinho. Nossa, eu tô vendo daqui, Carlinhos. Eu fiz a maior roda do mundo de X. Eu tô na fase 13. Eu tô te vendo. 14. Tô te vendo aqui. Uhul. Vou passar em cima de você. Vamos, Carlinhos. Parece que eu tô enxergando a chegada lá longe. Será que tem várias missões depois que nós passassos aqui? Acho que sim. Eu tô dentro de você. Você vai me atropelar. Eu já tô atropelando já. Dá licença que eu quero passar. Aí, ó. Fase 18. Ah, mas ali, Deratinho, só tá 23% completado. Nossa, tem muito obstáculo, Carlinhos. Nossa, aqui tá liso. Não tô conseguindo passar. Aí, obrigado. Tem sabão na pista. Tem sabão na pista. Vem, vem, vem. Vamos passar aqui, ó. Fase 20. Cumprimos o nosso desafio. Ai. Ai. Conseguimos. Voltamos para o Minecraft. Tem um papel na minha mão. 1, 2, 3. Tem um papel escrito 1, 2, 3. Será que é a senha? Deixa eu ver, Deratinho. Testa aí. 1, 2, 3. Carlinhos, era assim mesmo. Era tão fácil. Tava na nossa cara esse tempo todo. Nossa, e tem várias peças do aviãozinho, Deratinho. É um avião de madeira. Eu vou pegar aqui as rodas. Eu vou pegar os bancos também. Vamos colocar esse aviãozinho aqui na pista. Deixa eu ver. Coloquei. Que bonito. É, Carlinhos, ele realmente é um avião de um real. Porque ele é de madeira. Esse avião aqui, eu acho que ele deve ser muito fraquinho. É, ele deve ser fraquinho e também bem lerdo. Não tem nem banco, Deratinho. É, na verdade, os bancos estão aqui comigo. Tá, tem quantos bancos? Bota um vermelho e um azul. Tá, coloquei um banco. Olha que legal, Carlinhos. Banco vermelho e azul. Deratinho, coloquei a soja aqui do avião também. Caraca, Carlinhos. Olha só. Tá escrito aqui, ó. MC 172. Esse avião aqui é muito antigo. Por isso que ele vale. Um real. Agora eu vou colocar o motorzinho e também a hélice. E agora dá pra gente poder sobrevoar usando esse avião. Carlinhos, eu vou ficar muito bem aqui, ó. Tranquilo aqui embaixo. Se você quiser, você pode voar. Eu não vou voar nessa lata velha aí, não. Até a hélice é de madeira. Olha isso. Vamos voar, sim, no avião de madeira. Não tem perigo, não. Carlinhos, mas até a hélice é de madeira. Esse avião aqui não vai nem passar de 5 metros de altura. Vai, Carlinhos, ligou. Ai, Dantinho, tá andando. Tá andando. Vai, Carlinhos. Esse avião aqui não vai passar nem de uma árvore de altura. Ai, sobe. Uhul, conseguimos. Carlinhos, olha isso. A gente tá muito lerdo. Vai bater no poste. Ai, vai correr abaixo do poste. Carlinhos, o que você fez? Carlinhos, eu falei pra você que esse avião, ele não... É de um real. Esse avião é muito velho. Dantinho, você morreu. Lógico, Carlinhos. Por isso que eu não queria ir. Eu fiquei vivo. Eu fiquei em cima do poste. A gente conseguiu bater. Mas eu peguei aqui os itens do aviãozinho de novo. Vou montar novamente ele. Dantinho, conseguimos bater o avião de um real. Ainda bem que ele explodiu e dropou os itens no chão. É, esse avião aqui, ele é tão lerdo que a gente andou a pista inteira. E mesmo assim, a gente não conseguiu decolar e a gente bateu no poste. Você é um mau piloto, Carlinhos. E vamos decolar. Uhul, decolamos. Vai, Carlinhos, sobe pra cima, sobe pra cima. A gente vai bater no poste de novo. Vamos lá, Dantinho. Relaxa que agora eu sou piloto de avião de um real. Nossa, mas esse avião aqui é muito lerdo mesmo. Ele é ruim demais, ele não voa, ele só plana. Ah, ele vai bater. Aí falou, Carlinhos. Nós ficamos vivos. Esse aviãozinho não presta, Dantinho. Eu acho que é melhor a gente ir pro próximo desafio. A gente destruiu o restaurante aqui ainda. Ele não voa direito, agrupa um pouquinho mais itens. Ai, Carlinhos, vamos fazer agora o avião de 10 mil reais. Eu acho que ele é bem melhor. É, Dantinho, eu não gostei daquele aviãozinho de um real. A gente conseguiu bater duas vezes. É, e você me matou uma vez, Carlinhos. Eu não vou voar com você mais, não. É aquele aviãozinho muito ruim, é de madeira. Ele não é resistente. Então eu quero fazer aqui o avião de 10 mil reais. Eu acho que ele é bem melhor que o de um. Então eu vou clicar no botão, Carlinhos. Um, dois, três, vai. Nesse desafio a gente fica grande a cada segundo. E nosso objetivo é conseguir coletar três troféus. Carlinhos, e é exatamente isso. A cada segundo que passa, a gente vai ficando um pouquinho maior. Olha isso. Delete o tamanho daquela pessoa lá na frente. Nossa, era um gigante. Carlinhos, precisamos esperar um pouquinho para poder crescer mais. E assim a gente consegue passar. Deixa eu ver se eu já consigo pular o verde. Ah, eu não consigo. Eu já consigo pular o verde. Tá, então temos que esperar um pouquinho para poder pular aqui o quadrado azul. Olha aqui essa pessoa grandona atrás de você. Como é que você conseguiu pular? Ah, eu ainda não consigo. Ah, consegui. A gente está junto, eu estou com 84 de tamanho. E você? Carlinhos, eu também. E olha ali, tem um troféu gigante lá em cima. Nossa, eu acho que é para a gente, né? Tem que cortar ele. Nossa, tem um gigante aqui. Olha isso. Ele vai esmagar a gente. Pronto, Carlinhos, consegui subir. Eu vou pegar o troféu. Carlinhos. Ai, Dretinho, será que é assim mesmo? Carlinhos, a gente precisa ficar muito maior para poder dar um salto gigante. Eu também estou achando, Dretinho. Olha só. Ah, pera aí. Ah, eu caí. A gente cai muito, Carlinhos. Precisamos ficar maior. Mas nós já estamos bem grandão, ó. Vem cá ver. Olha isso. Sim, a gente está muito grande. Olha o tamanho que estão os quadradinhos aqui pequenos. Nem parece que nós era pequenininho. Estou quase conseguindo pular, Carlinhos. Sobe aqui na árvore, Dretinho. Vamos. Consegui. Ah, quase que eu consigo. Ah, não. Espera por mim. Eu vou subir na árvore também. Eu tinha um tão gigante aqui, ó. Olha o tamanho dele. Ele é bem grandão, né? Vem, confio em você, Dretinho. Pulei. Aê. Ah, ficamos pequenininho. Ah, Carlinhos. Tudo isso para ficar pequenininho. Ah, Dretinho ainda está ficando mais grande e mais rápido. Sim, Carlinhos. Olha ali embaixo. Você recebe mais dois pontos de altura a cada segundo. Então, quanto mais troféu a gente conseguir, maior a gente vai ficar e mais rápido. Nossa, Dretinho. Olha isso. Nós já estamos aqui no azul. Carlinhos, enquanto eu fico maior, eu quero dar uma explorada e eu quero ver se eu consigo pular esses muros. Ah, eu não consigo. Eita, tem alguém lá longe, Carlinhos. Sobe na árvore, aí você consegue pular. Olha, é um oceano. Nossa, como é que ele foi do outro lado? Eu não sei. É porque ele é muito gigante. Dretinho, acho que a gente já consegue pular lá, hein. Vamos tentar, Carlinhos. Pulo verde. Ai. Pula aqui. Quase. Uhul. Consegui, Carlinhos. Eu vou pegar o troféu. Peguei. E agora a gente vai ficar maior muito mais rápido. Nossa, olha o nosso tamanzinho. Eu não consigo pular nem pro roxo ainda. Mas agora a gente ganha três pontos. Então, isso significa que vamos ficar mais grande e mais rápido. Carlinhos, olha o nosso tamanho. E a gente tá pulando muito alto. Será que eu consigo sair de fora? Vamos ver, Carlinhos. Não consigo sair ainda não, Dretinho. E como que aquele cara saiu? Olha o tamanho dele. Eu acho que ele bugou. Eu vou cair em cima do troféu. Olha onde eu tô, Dretinho. Em cima do troféu. Carlinhos, eu nem preciso mais subir pela escada. Porque eu consigo dar um pulo e cair em cima do troféu. Ai. Deu certo? Carlinhos, voltamos. Voltamos no Minecraft. Cadê a senha? Ah, tá no meu vetado. Aqui. A senha é 1, 2, 3, 4. Nossa, Dretinho é facinho também. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Aí, abriu, Dretinho. Nossa, e tem aqui um avião amarelo. Eu peguei, eu peguei a carcaça. Eu vou colocá-la aqui no chão. Coloca-la aqui no chão, coloca-la aqui no chão. Que avião bonito. Esse aqui é um jato. Não é avião, não. Olha, dá pra gente entrar dentro dele. Não tem nem banco também. Dretinho, eu já quero começar a colocar roda nesse avião de 10 mil reais. Cara, esse aqui não é avião, não. Esse aqui é um jato. Olha, agora dá pra colocar mais bancos. Toma aqui seu banco vermelho. Eu vou colocar os bancos azuis. Nossa, eu vou poder levar minha família inteira nesse avião, Carlinhos. Vai, Dretinho. Coloquei o banco azul. Agora vamos colocar aqui atrás. De um lado vai ter banco azul e do outro vai ter banco vermelho. Toma aqui um motor pra você. E também uma hélice. Que agora eu vou colocar o motor aqui desse outro lado da asa. Nossa, que legal. Esse avião aqui, o nome dele é bimotor. Porque ele tem dois motores. Ou seja, eu acho que ele vai voar bem mais rápido que o outro. É, mas eu quero só ver o avião de um milhão, Carlinhos. O de 10 mil reais, ele já tá bem bonito. Ele já leva muito mais pessoas. Mas imagina o de um milhão de reais. Verdade. Dá pra gente levar a nossa família inteira, Dretinho. Então, olha só. Você vai querer que eu dirijo? É, eu vou mais uma vez. Carlinhos, dirige. Vai, Dretinho. Já ligou os motores. Vai, Carlinhos. Vai. Então vai que isso aqui seja mais rápido. Aí ele é muito mais rápido já, Dretinho. Tá vendo? Nossa, a gente tá mais alto que o outro. Uhul. Sobe mais, sobe mais, Carlinhos. Eu vou subir, vou subir, Dretinho. Beleza. Deu certo. Conseguimos decolar com esse avião de 10 mil reais. A essa altura a gente não bate mais nada. Só em prédio. Aí ele tá caindo. Carlinhos, não desce não. Não desce não. Não. Carlinhos, eu nunca mais vou andar de avião com você. Você não sabe pilotar? Da próxima vez eu que vou pilotar um avião de um milhão de reais. Vamos pegar aqui os itens que caiu que deu do outro lado da casa e vou montar de novo. Carlinhos, dessa vez eu vou aqui nos bancos de trás, porque eu acho que eu tenho mais chances de sobreviver. Nossa, olha o tamanho dessa hélice. Dretinho, se caso a gente for bater, você pula do avião de novo. Eu vou pular, Carlinhos. Só que eu tô sem paraquedas. Esse avião tá muito pesado. Eu acho que você que tá andando comendo muito. Desvia da árvore. Eu tô tentando, eu tô tentando. Ah, ele vai bater de novo. Carlinhos, a hélice vai bater da árvore. Não. Enroscou, enroscou. Eu vou pular. Tô indo embora, Carlinhos. Esse avião vai explodir. Dretinho, você me deixou sozinho. Olha o que você fez. Você enroscou o avião na árvore. O Carlinhos não sabe pilotar avião. Olha o que ele fez, gente. Carlinhos, outro desafio. Dar uma volta nesse bairro. Beleza, eu vou subir aqui. Agora sim. Olha, as pistas de corrida que nós tínhamos feito. Eu vou dar a volta nelas, Dretinho. Ai, o avião tá quase de lado. Uhul, será que eu consigo dar uma cambalhota com o avião? Não, 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 Carlinhos. Por favor, não faça isso. A gente vai morrer. Ai, a árvore tá aqui. Uhul, passamos relando na árvore. Uhul, pousou. Pousou. Ai, freia. Freia. Não, vai jogar o avião na água. Não, Dretinho, calma. Força, força, Carlinhos. Força, Tio. Ai, conseguimos. Meu Deus. Quase que a gente afundou o avião. Tio, eu vou voltar pra casa. Caraca, depois daquela ali, eu não duvido de mais nada, Carlinhos. Quase que você joga o avião no fundo do lago. Eu achei que nós íamos morrer de novo explodido. Ai, agora vai bater. Pula. Nossa, o avião fez drift. É, Dretinho, esse avião aqui de 10 mil reais também é muito difícil dirigir. Carlinhos, lógico, a gente não fez nenhum curso de piloto. Mas eu adorei dirigir nesse aviãozinho. Pena que ele é muito difícil, né? Tem que ter curso e também ser piloto profissional. Mas agora, vamos testar o avião de 1 milhão de reais. Nossa, Carlinhos, será que ele é gigante? Será que ele é um Boeing? Nossa, eu não sei mais. Eu acho que deve ser muito maior que esse aviãozinho aqui. Tá, vamos lá logo. A gente precisa concluir o desafio ainda pra liberar o baú. Dretinho, conseguimos testar já o avião de 1 real, que foi um fracasso. Esse avião de madeira foi explodido duas vezes. O avião de 10 mil você enroscou ali na árvore, parecia uma pipa. É, mas pelo menos conseguimos voar um pouquinho. E agora, precisamos testar o avião de 1 milhão de reais. Então, eu não vou perder tempo. Eu já vou clicar aqui no baú pra gente ir pro terceiro desafio. Nosso terceiro desafio é quebrar mais de 50 ossos se jogando de montanhas. Hoje o dia tá muito lindo para quebrar os ossos, Carlinhos. Eu pulei, eu pulei. Não, Tati, não pula não. Ai, Carlinhos. Nossa, eu quebrei um monte de osso. Nossa, eu tô te vendo caindo. Ai, Carlinhos, eu me quebrei todo. Eu quebrei 8 ossos e ganhei 680 reais. Tati, eu quebrei 5 ossos e ganhei aqui 500 reais. Esse minigame, a gente vai ter que quebrar vários ossos e ganhar muito dinheiro, Carlinhos. E a gente pode subir até lá no topo daquela montanha e pular de mais altos. Então, vamos se jogar mais uma vez. Errou. Tati, agora que eu vi, eu tô com 3 mil reais. E eu tô com 5. Nossa, Carlinhos, eu caí na água. Eu caí na água, eu vou me afogar. E eu não consigo nadar porque eu tô com os ossos todos quebrados. Eu tô conseguindo quebrar pouco osso só. Mas eu ganhei aqui 4 mil reais, o louco. Carlinhos, eu quebrei 19 ossos. E ganhei muito dinheiro. Tati, vamos subir mais alto. Porque quanto mais alto a gente subir, mais dano a gente vai causar. Deu um buraco aqui. Pra que serve esse buraco? Será que a gente consegue subir mais alto? Tô conseguindo escalar. Eu vou me jogar aqui de cima. Uhul. Nossa senhora. Aí. Eu pulei atrás de você, Tati. Nossa, eu caí com tudo. Eu caí com tudo. Já quebrei. Já rompi o ligamento. Quebrei o osso. Ai. Nossa senhora. Ai. Eu caí quase na água. Eu caí na água e tá cheio de gente aqui comigo. Eu quebrei mais 11 ossos, Carlinhos. Eu acho que agora eu vou ver se consigo gastar o meu dinheiro. Carlinhos, eu tô com 16 mil. Pra gente se jogar mais uma vez, a gente consegue comprar mais itens na loja. Então vamos se jogar mais uma vez, Carlinhos. Uhul. Ai. Nossa, dá pra me se jogar nas pedras ali. Eu acho que eu consigo quebrar muito mais ossos. Nossa, Tati. Eu caí de cabeça em cima de uma pedra. Ai. Eu fiquei parado na pedra. Ah. O Carlinhos ali. Hihihi. Ó. O que que é isso aqui? Mudar de mapa? Tem como a gente mudar de mapa, Carlinhos? A gente consegue sair do level 1 e ir até o level 3, só que custa 5 milhões. Tati, eu já tô no nível 2. Eu também tô no nível 2, Carlinhos. Olha isso, Carlinhos. A gente ficou muito mais alto agora. Nossa, assim vai dar pra quebrar muito mais ossos. Vai, vai. Você joga aí, Carlinhos, que eu vou jogar atrás de você. Nossa, soltou de pedra aqui. Nossa. Já caí. Nossa, senhora. Carlinhos do céu, eu rompi 20 ligamentos. Eu tô vendo você daqui. Nossa, senhora. Ai. Eu rompi 24 ligamentos. Carlinhos, eu acho que eu me quebrei todinho. Nossa, eu quebrei 124 osso. Caramba, eu quebrei 26. É, eu tô muito mais melhor que você. Eu tô quebrando mais osso. Carlinhos, você tá jogando melhor do que eu. Deixa eu ver aonde você tá pulando pra me seguir você. Ó, vem cá, então. Pulei. Pulei também, Carlinhos. Cai na pedra, cai na pedra. Joga na pedra, Tratinho. Ai, eu não consigo me mover. Ai, quase que eu bati a cabeça na pedra. Carlinhos, liberou um botão novo aqui chamado fogos de artifício. Pra que que serve, será? Vou me jogar uma vez. Deixa eu ver. Calma lá. Quebra aqui. Ô, louco, Carlinhos. Eu fui jogado pra cima. Ai. Nossa, eu tô te vendo, Tratinho, você tá muito alto. Carlinhos, eu vou... Nossa. Eu acho que eu vou quebrar muitos ossos agora. Cai em cima da pedra, cai em cima da pedra. Ai. Você vai ganhar muito dinheiro. Carlinhos do céu. Carlinhos do céu, acho que eu me quebrei muito aqui. Quantos ossos você quebrou? Eu quebrei 54 ossos e ganhei 36 mil reais. Ai. Seguimos. Você tá com a senha? Ai, tá comigo. Não tô com a senha não, Tratinho, tá com você. Nossa, essa senha aqui é muito difícil. Olha ela. Deixa eu ver. É um milhão de reais, né, Carninho? Essa senha tem que ser forte. Nossa, nós nunca descobri essa senha, Tratinho. Escreve lá no papel, lá, no baú com senha. Pronto, Carlinhos. A senha deu certo. E eu vou pegar aqui. Nossa, esse avião tem bastante peça também e tem bastante banco. Nossa, senhor. Olha, eu peguei tudo aqui também, Tratinho. As peças. Tá, Carninhos. Então, eu vou colocar aqui o avião. Deixa eu ver o tamanho dele e... Olha o tamanho desse avião. Carninhos, ele parece o avião do exército. Nossa, eu já tô colocando aqui as rodinhas nele, Tratinho. Acho que faltou uma roda. Deixa eu pegar ali no baúzinho. Ah, não. Tem roda aqui, ó. Tem. Bota aí. Boa. Eu vou colocar aqui os motores. Coloca os bancos também. Ou dá os bancos pra mim. Toma o banco vermelho que é da sua cor. Coloca mais um motorzinho aqui. Agora coloca hélices. Caraca, Carninhos. Esse avião é bonitão, hein? Ele é vermelho também. Coloca mais uma hélice. E coloca outra hélice aqui. Agora, Tratinho, vamos colocar os bancos. Nossa, dá pra caber nossas famílias inteiras aqui atrás, Tratinho. É um avião de passageiro. É, Carninhos, mas faltou banco, viu? Eu acho que ele cabe muito mais banco. É, ele cabe bem mais, né? É bom que dá pra gente levar bagagem. Vamos pilotar ele agora? Nossa, eu só... Eu tô dentro dele aqui caminhando. Ele? Então, muito legal esse avião. Vai, Carninhos, eu já tô aqui dentro. Vai, Tratinho, agora eu tenho que voar esse avião. Ele é muito forte. Por isso que ele custa um milhão de reais. Caraca, Carninhos, olha o barulhão que ele faz. Ele tem três motores. Nossa, ele já tá voando. Nossa, ele já tá voando bem alto. Carninhos, eu duvido você dar uma volta na cidade com esse avião. Garotinho, ele tá já nas nuvens. Olha isso, que legal. Eu vou dar uma volta na cidade então, Garotinho. Ih, Carninhos, toma cuidado. Toma cuidado, você tá quase de cabeça pra baixo. Nossa, é muito perigoso esse avião aqui. Mas ele é muito bom de dirigir. Por isso que custa um milhão de reais. Aí, turbulência. Turbulência pra das nuvens. Aí, Carninhos, cuidado. Cuidado, eu não quero morrer de novo. Tá, beleza. Consegui recuperar o controle. Vamos dar uma volta aqui na cidade agora. Ah, Datinho, vai cair. Não, Carninhos. Mentira. Ué, do nada você aprendeu a pilotar avião. É que isso aqui é muito mais fácil. Tem piloto automático. Ah, então tá no piloto automático aí e você tá fingindo que tá pilotando. Não, aí eu tô pilotando mesmo, ó. Quer ver? Eu vou fazer uma cambalhota aqui, quer ver, ó. Ai, meu Deus do céu, perde o controle. Ai, Carninhos, eu vou pular. Eu vou pular no lago, Carninhos. Não. Calma, Datinho, calma. Pulei. Ai. Nossa, consegui pular na hora, Carninhos. Quase que a gente morre. Já vi que nós caí na água. Ah, Datinho, cadê os pedaços? Aqui, ó. Dropou os pedaços no chão. E você não conseguiu concluir o desafio de dar uma volta na cidade. Ainda bem que esse avião é bastante resistente e não quebrou nenhuma peça. Datinho, eu tenho um plano de fazer uma cambalhota com esse avião. Olha, Carninhos. Nossa senhora, vai cair em cima das casas. Não vai não. Vou virar um mortal com o avião. Meu Deus, Carninhos. Você dirige muito bem. E agora o meu plano é pousar ele em segurança. Vamos achar aqui um lugar pra pousar. Vai lá, Carninhos. Por favor, não mate a gente. Tá, eu vou tentar pousar aqui, ó. Ai, calma. Calma. Aqui, Datinho. Vai devagarzinho. Vou pousar, vou pousar nessa rua. Diminui a velocidade. Vai, Datinho, tá torto. Vai, vai. Vou pousar, vou pousar. Vai furar o pneu. Foi. Aí, pousei. Uhul. Eu já saí, Carninhos. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Conseguimos. Conseguimos pousar, ó. Esse, com certeza, é o melhor avião que a gente já voou. Além de ser fácil, ele cabe em muita gente. E não é à toa que ele é um avião de um milhão de reais. Eu adorei, Datinho. É muito bom esse avião. Pena que ela é da cor vermelha, né? Pena nada. Ainda bem, né? Porque olha só que cor bonita. Eu vou levar ele pra casa. Ah, não vai levar nada, não. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, deixa muito o like e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.